O Tio Patinhas E aí, bem, a ideia é fazer um vídeo em duas partes. Ainda não li, obviamente. Eu vou fazer um unboxing aqui e vamos ver qual que é a ideia. O que eu sei é que tem... Bem, aqui dentro dessa caixa tem uma revista e são seis capas possíveis. A do Gabrielle Delotto, que é a principal. Eu não sei qual que é a tiragem dessa revista, mas deve ser uns 10 mil edições, provavelmente. Que é o que mais tem. Aí depois tem outras capas variantes, o Steve McNeveen, Elizabeth Torque, Pepe Lahaz, John Romita Jr. e o Frank Miller. Sempre com menos, né? 500, 300, 100, 50 e a cópia única do Frank Miller. E aí vamos ver o que vai vir. Provavelmente é o Gabrielle Delotto, que é o que mais tem. Mas, vamos lá. Abri esse negócio. Nunca comprei esse tipo de caixa. Acho que começou. Acho que teve do Batman, uma revista. Mas aí tinha continuação, nem foi atrás. Agora essa aqui, que eu acho que vai ser só uma edição. Nossa, difícil esses feitos. Acho que vale mais capa. Por que não? Vamos lá. Abri. E vocês vão ver que a capa... Não dá pra ver a capa ainda. É, pois é. Nem sabia que vinha dentro de um saquinho. Ai, que dificuldade. Eu vou fazer em duas partes desse vídeo, na verdade. Essa primeira parte, que é abrindo e mostrando a capa que foi conquistada. E aí depois eu vou ler a revista e... E aí vai vir a ideia. Tô tentando não olhar pra capa. Vamos ver de que lado que é. Aqui roubaram o Cachofost e é a capa mais comum de todas. O grande suspense que eu mostrei. Do Gabrielle Delotto. Eu acho que é a mais bonita, a capa mais bonita de todas. E aqui vem uma... Nossa, a paninha é foda, né? Ela vem ainda com um papelzinho. Vagabundo aqui, com uma errata. Falando sobre a equipe criativa. Eu não sei onde que tá o erro da equipe criativa. Esse foi realmente uma surpresa. Mas enfim, depois eu vejo... É uma história completa do Tio Patinhas. Quem faz o roteiro é o Jason Aaron. Também é incomum o Jason Aaron fazer esse roteiro. E é incomum ter histórias inéditas dos Estados Unidos nos últimos tempos. E aí são vários autores. Bem, pra vocês vai ser rapidinho. Mas daqui a pouco eu volto pra contar um pouco sobre o que veio nessa história. E agora a gente volta pra segunda parte do vídeo. Vocês estão vendo que já tá de dia, né? Gravei a primeira parte da noite, agora é de dia. E vocês já sabem que a capa é a capa mais comum de todas. Mas também acho que é uma das capas mais legais. Se fosse pra escolher, gostei da Elizabeth Torque e do John Romita Jr. Olha só as capas. Aqui acho que dá pra vocês verem direito cada uma delas. Enfim, e ali a revista. Quem faz é o Jason Aaron e ele faz uma história bem interessante. Tem toda uma abertura. Foi feita em abril de 2024, então é bem recente. Um texto bastante apaixonado pelo Tio Patinhas. Mas é uma paixão recente, é muito engraçada. Porque mesmo sendo dos Estados Unidos, ele conhecia o Tio Patinhas porque é da Disney e tal. Mas não quer dizer que ele lia quando criança. Ele foi ler o personagem pro filho dele. E aí ele pegou todos os grandes clássicos. Ele fala do Dom Rosa. Ele fala lá das montanhas de Clodique. E várias histórias clássicas do personagem. E é bem legal essa carta de amor que o Jason Aaron acaba fazendo. E a própria história também tem muito disso. A gente vai acompanhar uma crise nas infinitas terras do Tio Patinhas. Cada capítulo com um desenhista diferente. Mas que em questão de desenho não muda tanto de um para o outro. Não tem uma... Existe uma unidade. E eu acho que com desenhistas diferentes poderia ter uma variação um pouco maior. Mas de qualquer forma, em relação à história, é só para vocês verem. Esse aqui é o do capítulo 1, que é o Paulo Motura. E aqui o segundo é do Francesco Dipólito com Lúcio Giuseppe. Não muda tanto. Não dá nem para perceber. Se eu consigo ler sem... Se não tivesse essa divisão, daria para passar reto. De qualquer forma, são desenhos bem legais. A arte é bem legal, mesmo que ela não tenha essa variação. É um desenho bastante bonito. E a gente vai acompanhar um Tio Patinhas que não se encontrou com os sobrinhos no Natal. Então é meio aquela história do fantasma dos Natais. E o Tio Patinhas ficou tão puto, tão puto, que ele desistiu da humanidade e quer ir atrás de riqueza. De todas as riquezas possíveis. Descobre o espelho da magra patológica que vai para realidades paralelas. E começa a roubar infinitas caixas de dinheiro, caixas fortes pelo multiverso. E aí com a ajuda dos irmãos metralha do multiverso também. Que ele vai atrás disso. A gente vai acompanhar, na verdade, os outros Tio Patinhas que vão tentar recuperar os seus ricos dinheirinhos. Juntando forças contra esse Tio Patinha superior. É legal. Foi bem divertida a história. Pequena. Tem 50 páginas, né? 48 páginas. Nesse volume. Termina nele mesmo. Ele foi 24, não está na caixa. 20,90 é o preço padrão dessas revistas. A revista do... Como é que chama? Do Conan, por exemplo, está isso. Mas vem em uma capa cartonada. Bem, eu preferia que fosse um pouquinho mais barato. Eu acho que é 20... Esse 20,90 porque deve... Eles devem ter apostado que iam vender bastante. Espero que dê certo. Mas... Apesar desse preço atual que a gente tem, está acompanhando todas as revistas. Essa revista acabou saindo mais barato do que até poderia acontecer. Como história, como o jogo é divertido. Ver se você consegue uma capa variante. E como história, é uma história bem legal. Olha só. Caixa forte das caixas fortes. É uma história bem legal que faz referência, obviamente, tanto a Marvel quanto a DC. Pra mim, o multiverso é muito da DC. Ele só chega na Marvel mesmo, nesses últimos 10 anos. Acho que 10 anos, principalmente. Não que a gente nos falasse antes, mas nos últimos 10 anos com Aranhaverso. E o próprio... Como é que chama? Ah, esqueci lá. Das Guerras Secretas. Ela vai muito nessa área. Bem, enfim. Esse foi o Tio Patinhas e a Moedinha do Infinito. Valeu. Valeu bastante a leitura. Foi bem divertido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo. Assinem o canal. Assinem o abraço no Facebook. Me sigam no Instagram. No arroba, aparece agora. A gente fala sobre filmes e séries. A gente se vê no próximo episódio, então. Comentem se vocês gostaram ou não. Posso tentar fazer vídeos parecidos com outros blind packs que aparecerem pela frente. Vai que sai alguma capa diferente. A gente se vê no próximo episódio, então. Até mais. E bons quadrinhos. E boa leitura. Bão Tio Patinhas.